Nossa, essa aqui, essa aqui tem que abrir até, cadê? Nossa, nossa. F galera, F, a música tá até triste, eu já vou até colocar. A gente acompanhou aqui que aquela DAO da Juno recentemente votou para confiscar os tokens de uma das grandes baleias do protocolo. Esse cara tinha muitas wallets com muitas moedas e os caras votaram na DAO que fariam aí o sequestro das moedas do indivíduo. E efetivamente sequestraram, pegaram aí, confiscaram, né? Confiscaram as moedas do cara, o cara ficou obviamente pá, porque, porra mano, tudo bem, eram várias wallets, a limitação das wallets era de 50 mil e tal, mas não ficou claro, porque o cara falou que ele tava gerenciando o dinheiro de outras pessoas. Pode ser historinha, pode não ser, mas o que é fato? Abriu um precedente super bizarro, abriu um precedente super bizarro onde na DAO foi definido que a própria comunidade confiscaria as moedas do cara. Pois bem, confiscaram, confiscaram. Aí, mano, aqui entra a parte bizarra. Alguém da auto-administração do protocolo, vou deixar essa imagem aqui, porque essa imagem é linda. Alguém da administração do protocolo, que gerencia os core devs, tudo, passou um e-mail para os devs, falando, olha, transfere as moedas do cara para esse endereço. E colocou um endereço e colocou um suposto hash. Os devs pegaram o e-mail e fizeram a transferência do equivalente a 36 milhões de dólares para o hash. E aí, cara, vamos voltar na história triste? Os caras, sim, os caras transferiram o equivalente a 36 milhões de dólares que tinham confiscado do cara para um endereço que ninguém tem acesso a restaurar, porque é impossível. É impossível. É inacreditável. Depois de uma decisão absurda, que foi feita através da DAO, de confiscar, de retirar, de subtrair os tokens do indivíduo, é outra questão se era, foi legal ou não a forma como ele adquiriu esses tokens. Mas os tokens eram dele. Poderiam limitar o acesso do cara. Podiam fazer várias, cara, podiam fazer várias coisas. Mas não. Através da DAO, a comunidade resolveu subtrair os tokens do indivíduo. Subtraíram. E na hora de mandar para aquela wallet, que eles disseram que era uma wallet da comunidade, eles mandaram todos os fundos para Olimbo. Para um lugar onde ninguém jamais terá acesso novamente. Para isso, obviamente tem, né? Obviamente tem. Os caras provavelmente, já que fizeram o primeiro hard fork, eu acredito que eles possivelmente venham fazer um outro hard fork. Para recuperar os fundos agora. Porque, cara, não é possível. Né? Inacreditável. Ó, Welber, isso não foi erro não. Não dá para reverter? Então, Bitburger. Só se fizerem isso. Só se fizerem um hard fork. Agora, isso vai voltar para a comunidade. Porque o cara que foi subtraído pela própria comunidade, teve os seus tokens confiscados, né? O tal do senhor Takumi Asano, que não é um senhor, né? É um jovem de 24 anos. Ele já estava aí pretendendo processar os caras e falar, mano, que porra é essa cara, né? Ó lá, o Bitburger já que fizeram um para confiscar, vão fazer outro para reverter. Eu acredito que vão fazer. Mas, a questão toda, pode fazer? Pode. Mas, cara, imagina. Imagina uma situação em que a comunidade fala, a gente só faz as coisas que forem definidas pela DAO. Aí, chega a DAO e fala agora, já fez um, não faz outro. Já pensou? É difícil, né, o Balotinho? Eu concordo contigo. O nome do cara, assim, né? Ai, minha quinta série. Ai, minha quinta série. Cara, como que pode? Como que pode? Os caras simplesmente copiaram e colaram o hash e não o endereço? Que raio de wallet é essa? Que aceita mandar a criptomoeda para um hash que não é compatível com o endereço? Alguém me explica isso? Porque na minha cabeça não entra. Tenta mandar um Bitcoin aí para um hash aleatório. Não vai, cara. O wallet vai falar, não reconheço o endereço. Não reconheço o endereço. E não vai. Que raio de wallet é essa que os caras usaram? Que coisa que fosse, não. É que o hash era muito parecido com o endereço. Parecido na criptografia? Não é igual. A gente está falando de matemática. Um é igual a um. Um não é igual a dois. E aí os caras vêm e falam. Ai, foi erro. Nunca, não entra, cara. Não dá, não dá para conceber a possibilidade. Você já falou. Nossa, mano. Fizeram uma cagada gigante e tal. Agora, provavelmente vai ter que fazer um outro fork. Provavelmente vai ter que fazer outro fork. Se quiserem, né? E a questão é, vai passar pela comunidade? Vai passar pela DAO? Não vai? Mas vamos falar. É a patetada. É, XSS, né? O Petri. É, um igual a um. É, dependendo da linguagem que usar aí. Não passa também, não. Cara. Aí, você... Pô. Eu ainda estava abalado com o André Julião lá. Quando eu cliquei no paguei errado. Mas eu cliquei no botão. Agora, mano. Conscientemente mandar o bagulho... O cara só faz isso na vida, velho. O maluco só faz isso na vida. O maluco só faz isso na vida. Como que copia e cola um hash? Não, cara. Não dá. Sério. 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 Novela, né? Eu também acho, cara. Se não... Sei lá, o Elber. Não sei se vai... Não sei se vai ter Fork. Sim. Recuperaria através de Fork. E vai ter Fork é outra história, né? É brincadeira, mano. Os caras conseguiram ferrar num nível gigantesco. Gigantesco. É brincadeira. Vamos lá de coisa boa. Essa foi divertida. Essa foi pataquada do dia. E fica a dica aqui. Todas as vezes que você for fazer uma transferência de criptomoedas, suas para alguém ou suas para uma nova wallet, suas para exchange, verifique o endereço de destino. Não uma, mas inúmeras vezes. Porque uma vez que você faz a transferência, ela vai embora para toda a eternidade. Ela não volta atrás. Não existe card back em transações com criptomoedas. Então, verifique. Uma, duas, três vezes. Mais vezes se você ficar na dúvida. Ah, vou sacar da exchange para sua wallet. Mesma coisa. Verifica se você colou a wallet corretamente. Se você escreveu a wallet corretamente. Porque existem, inclusive, softwares maliciosos. No caso, plugins para o browser. São maliciosos que trocam. Você não sabe se o seu computador tem vírus. Você não sabe. Às vezes, você copia e cola da sua wallet e cola na exchange. E aí, um vírus foi lá e trocou o endereço para o endereço dele. E aí, você não olha. Vai lá, simplesmente manda. Ele sai direto da exchange para a wallet do vírus. E aí, meu amigo. Perdeu. Perdeu para sempre. Então, verifique o endereço para onde você está fazendo a sua transferência. Não uma, mas diversas vezes. Garanta, garanta, porque a responsabilidade é sua. E perdeu. Perdeu.